Miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, hoje eu venho explicar uma parada pra vocês Que a maioria das pessoas não tá entendendo muito bem O que que tá acontecendo e o que que vai acontecer daqui por diante, etc Bom, é verdade A CyanogenMod morreu junto com a CyanogenMod Inc Na prática, a CyanogenMod Inc seria a empresa que gerenciava a CyanogenMod e a CyanogenMod OS Certo? Beleza Digamos que praticamente todas as ROMs atuais do mundo Android Tem um dedo, mesmo que minúsculo, da CyanogenMod Certo? E eu já vou explicar isso pra vocês Bom, a CyanogenMod nesses últimos anos Ela serviu de base pra milhares de ROMs Digamos que a MOC, a AICP, a Ressurrection Remix, que todos amam E uma que atualmente tá meio desconhecida, mas que no ano de 2012 mais ou menos Na época do Android Jelly Bean Ela era incrível, ela era tipo muito popular Ela era uma Ressurrection atual, digamos assim Essa que eu tô falando que é um pouco desconhecida atualmente É a PAC-ROM Por que PAC? Paranoide, AOKP e CyanogenMod Ela era baseada na Cyanogen, com as funções de todas essas ROMs e etc Bom, qual foi o verdadeiro intuito que levou a CyanogenMod A... falir, digamos assim Bom, antes de tudo eu preciso explicar pra vocês Que esses milhares de pausas são quando eu vejo um caminhão passando e etc Porque não tá dando pra gravar na minha casa E gravar na rua é meio zoado Eu entendo Mas enfim, voltando ao que eu tava falando Desculpa os milhares de pausas O verdadeiro intuito da CyanogenMod ter falido, digamos assim É a respeito da má administração Do mau gerenciamento do dinheiro em si Primeiro, ela acabou, nesse ano de 2016 Com o CyanogenOS Que era um software Uma CyanogenMod, digamos assim Que vinha no ZOOC Z1 Que foi um aparelho incrível Eu realmente... olha que o ZOOC Z1 é antigo Eu recomendo qualquer pessoa que queira comprar Compre um ZOOC Z1, um ZOOC Z2 Que são aparelhos baratos e potentes Ok? É da Lenovo É bom A Lenovo compra a Motorola Vocês estão ligados Enfim O OnePlus Creio eu que o OnePlus One Eu não sei se o OnePlus Two Ou o OnePlus Two Ele roda a CyanogenMod OS O mau gerenciamento do dinheiro Fez ela meio que adquirir algumas dívidas E não saber muito bem como gerenciar o seu futuro Daí ela removeu o apoio ao CyanogenMod E sem dinheiro para os servidores Para hospedar as ROMs Porque tipo, é muita ROM Vocês não estão entendendo E é muitos... Eu não diria nem terabytes Eu diria petabytes De dados que eles upam todos os santos dias Digamos que são 50 dispositivos Esse número não é algo tipo 100% Eu não parei para contar isso 50 dispositivos Cada um com uma ROM de 300 a 400 MB Tem dispositivos com ROMs maiores Vai dar uma dívida de servidores gigantesca Certo? A ROM Mock Ela fez uma certa mudança de servidor Na qual ela diminuiu a velocidade de download Para ficar mais barato aí os servidores Por mais que seja triste essa história Que eu estou contando para vocês Agachado no meio do nada aqui Vai ter uma luz no fim do túnel Alguns... Alguns desenvolvedores da CyanogenMod Eles meio que não gostaram muito da ideia E como a CyanogenMod é um software de código livre Tanto que existem tantas ROMs baseadas na CyanogenMod O que vai acontecer? A partir do dia 31 de dezembro As builds da CyanogenMod vão ser totalmente canceladas Por isso baixem Eu recomendo muito que vocês baixem enquanto é tempo Baixem builds Baixem ROMs Baixem versões baseadas e etc Que vocês conseguirem Porque isso vai virar história Porque não vai existir mais O site já caiu algumas vezes nessa semana Eu tenho muitos prints Dos meus amigos me mandando no... No Messenger do Facebook Eu não consigo acessar o site da CyanogenMod Eu não consigo baixar isso Hoje eu tentei baixar uma versão O site está online Mas não está dando para baixar qualquer versão Eu tentei baixar a versão Nightly do Natal E eu não consegui Foi uma parada meio zoada Pelo menos para o meu dispositivo Só está dando para baixar a versão Snapshot Isso Achei que eu ia falar errado Mas enfim 1º de janeiro Creio eu que já sai o substituto da CyanogenMod Que os desenvolvedores que não gostaram muito bem da ideia Eles criaram um software próprio Com uma espécie de continuação da CyanogenMod Que seria a Lineage OS Sim, provavelmente eu pronunciei isso errado A minha pronúncia em inglês é bem horrível Mas enfim A CyanogenMod Ela trabalha juntamente com o código Aurora Sim, é que eu falo em português Mas você provavelmente deve ter conhecido a CAF Eu vou explicar para vocês o que é CAF CAF é COD Aurora Forum Ok Forum não Firmware Eu vou explicar o negócio e explico errado ainda Mas enfim O código Aurora significa Adaptar as ROMs AOSP Para qualquer dispositivo Snapdragon e etc Porque creio eu que sem o CAF As ROMs AOSP só rodariam nos Nexus Bom A CyanogenMod acabou O Lineage OS Está aí para tentar substituir Eu não sei quando vai ser lançado Ainda não temos novidades No blog oficial do Lineage OS Fala que terça-feira vai ter novidades a respeito Para a gente ir ler Eu vou deixar na descrição aí para vocês acessarem Atualmente eu ainda não sei o futuro das Custom ROMs no mundo Android Mas provavelmente é muito difícil disso parar Ok Diga adeus a CyanogenMod A CyanogenOS A CyanogenInc Que chegou a tentar trabalhar em um smartphone proprietário e etc A Cyanogen também teve um contato com a Microsoft Que tentou investir Tentou fazer eles usarem o Cortana De forma padrão e etc Parece que não deu muito certo Infelizmente a empresa se foi E é isso O vídeo termina por aqui Eu precisava explicar para vocês tudo o que está acontecendo Me desculpem por estar aqui agachado no meio do nada Mas enfim Tchau mano